Salve, salve invocadores, sejam bem vindos ao meu canal, primeira gameplay do canal do LOLzinho para vocês Então vamos que vamos, dale, clica no joinha, compartilha o vídeo com os amigos que ajuda demais Se for novo no canal, clica no inscrever-se e vamos que vamos Nice game com direito até a triple kill papá, vamos para o jogo, dale Oh, play da fina da fina aqui, papá, main jungle, duvem glory, do arena vela e agora no que? No lozinho da de rift, vamos embora, punho de dale, de dale então papá, bora de dale então O Sousa é o cal mesmo, que ele falou É o cabra lá em cima, oh gente, não, é o quem, Lucas que ele falou que era Oh, deixa eu ver se tá de boa aqui a gameplay, agora sim, tá de boa, mano Agora tá de boa, galera, era memória mesmo, olha, zoado Sim, ele é o qual mesmo? Ele é a Jinx? Não, ele é a Fiora, Fiora Vamos lá Ah, cadê? Salve, tio Jack, salve, mano Oh, bora, bora fazer logo um invadizinho de início Simbora Galera, tu tá chegando, sejam bem-vindos, obrigado pela presença do coração Vou fazer um invadizinho ali, mano Maruxo, obrigado pelo follow, tamo junto, mano Seja bem-vindo Valeu de novo, Jorge, obrigado pelo follow, tamo junto, mano Vou pegar aqui não, vamos pegar O Guaranguejo E bora lá no nosso Blue, mano Tá recuadona ela ali, mano Bora pro outro lado Só pra ficar esse escute por aqui, mano Vou pegar um punir vermelho pra ela Carregar sempre, mano Qual é? Me respeita? Tem que carregar, papai Vamos embora Cara, muito bom Pera aí, mano Ah, tá certo, tá certo Ô, Sousa, é você ou não é você mesmo, mano? Eu não tô querendo não pelo Nick, mano Que Nick zoado, velho, na moral Que o Nick pior não era Que Nick, viu, companheiro Que Nick, sou Ó o Nick que ele bota, mano Uuuuuh Não Ufa Oh, não Não, 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 não Não, 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 não Quase, mano Não pode ter crime aqui Que a galera tá afiada pra zoar, mano Bora tomar cuidado Bora tomar cuidado Se eu der um vacilinho Se eu der um vacilinho, meu amigo Aí Não pode vacilar, não pode vacilar Se vacilar eu tô lascado Cara, eu gostei muito dessa mudança aqui Do... Desse monstro da jungle aqui Essas pedras, tá ligado? Porque no Log PC Você tem que dar uma puta volta, mano Pra chegar neles E aqui não Já é direto, tá ligado? Gostei demais dessa adaptação, mano Tá bem melhor, mano Formar aqui rapidinho E eu vou invadir a jungle dele de novo Vai lá ver se você pega aquele blue ali, mano Valeu, Lucas Obrigado pelo follow Tamo junto Obrigado por seguir Galera, lembrando live todos os dias, mano Todos os dias, todos os dias, todos os dias A tacada aqui é ruim, mano Porque aí pode resetar o blue Aí, deu pra chegar, deu pra chegar Resetou não Tá aceito Ah, filho da mãe, voltou, mano Bora lá pro meu blue lá no outro lado, mano O que você avança aqui? O que você avança aqui? Avança não Bora lá pro blue no outro lado, mano O jogo já é nosso Não, o que você avança aqui? Já não Já roubei 2 blue do jungle deles Já não faz nada no jogo Sucesso Valeu, Diana Obrigado pelo sub E aí Que coração não vi a Diana aí? Dia bem-vinda, conseguiu acesso já, Diana? Você vai conseguir em breve. Bora ver se tem um head aqui do maluco, mano. Não, ele pegou agora. Olha ele lá na minha. Bora pegar a dicas aqui. Ela vai bater de frente comigo. Ela não veio, mano. Skate, obrigado pelo follow. Tamo junto. Mas tá aquela área, mano. Na moral. Vou daivar, mano. Bora. Só um carrinho de aiva. Uh, não deu não, não deu não. Deu não, 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 não. Tentei daivar, não deu muito certo. Bora recuar, papai. Oh, já vai, Lucas. Já vai. Gakau top, vou gakau top, mano. Vou te ajudar já no top aí, mano. Eu vou te ajudar. Vai. Vai. Eu vou te ajudar. Eu ia chamar até o Ana. Seja bem-vindo, galera. A pessoa que tá chegando aí. A casa de vocês, viu. Bora de base, galera Aí eu vou ajudar lá no top Fui de base, fui de base, fui de base Oh, Brawl Quitou, mano Oh, Brawl, não quita não, mano Nós estamos ganhando o jogo, velho Fica aí, papai Aqui tá não, papai Vamos tentar chegar ali naquela treta, velho Chega lá bagaçando De voadeira Uh Uh É isso Oh, deixa pra mim aí, ô Zé Ruela Deixa eu me curar aqui atrás, tem outro, velho Tá aqui, é o Futumel Prazinho, obrigado pelo Lemon Tamo junto Oh, vou pegar meu Blue aqui rapidão Na humildade Se esperar é God Pessoal, se puder, compartilha a live aí Mandar a moral tremenda pro pai Uh Chegou tudo Puta que pariu Vazei, 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 vazei Fui pra matar um Chegou o fim todo ali, velho Puta que pariu Vamos de base, vamos de base, vamos de base Eu usei estante pra engajar no maluco Jeff, quais configurações pra rodar o jogo? Um celular que É Rode em 60 FPS Se não tiver isso, não vai rodar Um giga e meio de RAM E você precisa pelo menos aí De dois gigas de espaço livre No seu aparelho pra ficar safe, tá ligado? Ele usa aí em alguns aparelhos de Um giga e 600 a um e 800, tá ligado? Vai depender, claro, do aparelho, mano Sucesso, sucesso Pode pegar aqui o aranguezinho Cara, eu acho que eu vou virar meia, hein, cara Esse herói tá muito forte, mano A Chivana tá quebradinha, viu A Chivana tá forte demais, mano Ela tá limpando a língua rápida demais Jeff, qual o seu celular? É o Pocophone E pra quem tem um aparelho Já adianto Tá rodando mais liso do que roda o Arena Velo, viu Tá rodando mais liso Meu celular não roda o Arena Velo tão liso Como tá rodando aqui Observem o FPS como tá ali em cima Lá direito superior Abaixo do meu frag Tá 60 FPS o jogo todo Bate até 61, mano Sucesso, pai Triple kill É, meu parceiro Minha primeira partida em live Já tem como triple kill Talvez no quadra Não foi, foi, não foi Não ficou pra mim, não Ai, meu Deus Não foi, não Ficou perdinho E a serpenta, mano Uh, ferrou, 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 ferrou Tem ele Tem que ter triple kill Tem que morrer na torre, né Bora Caiu pra 40 na TF Eu não tive como observar, mano Não olhei não na hora da TF Mas caiu pra 40 Mas ficou safe, tá ligado Tem que representar Vocês acham que eu só vou vomitar Tem que trazer entretenimento pra galera, mano Tinha que trolar, tinha Tá pensando o que Pô, tem que ter aquele fino do fino, né Meu parceiro Faz um triple kill Depois nós se mata Que nós é humilde Fino Cara, uma coisa que eu gostei Isso aqui Quando você tá morto Você pode botar a câmera no Nos seus aliados, mano Fixar a câmera Isso é muito bom Pô, show de bola, hein Tá de boa Tá de boa Tá de boa Galera Quem ainda não conseguiu acesso Fica de boa Vocês vão conseguir Aproveita esse tempo Pra assistir da live Pra já absorver Muita informação sobre o jogo Skill dos heróis Os builds Que estão mais efetivas Build é um negócio Que é complicado ainda Por quê? Porque muitos itens Do LoL Não tem aqui E aqui tem itens Que no LoL não tem Então muitos heróis A gente vai ter que usar o quê? Os itens base deles Então as builds ainda Vão ser construídas Vão ter que analisar O que é que tá forte O que não tá Por enquanto Eu dei uma analisada hoje Nas builds Dos heróis No PC Pra as builds Que estão utilizando Que é a recomendada Do jogo E cara, não tá ruim não Tá ruim não, mano Tá safe Bora lá da GG Vamos embora Já foi Deu o GG Ash ali, mano Eu tava conversando um pouquinho Sobre o que a gente foi lá Não, deixa eu resolver logo Que é sucesso Sucesso Vitória, papai Ah, mas é sério Vocês assistindo live Vocês tão aprendendo, galera Tão consumo conteúdo Live, vídeo, tudo mais Já, vamos fazer um dozinho Quando sair Mas é claro, Giana Sem dúvida Ahn Peraí Eu quero ver o que é isso aqui Indica o quanto você concorda Com as seguintes afirmação Minhas habilidades eram Visualmente claras E fáceis de entender Ah, pergunta o alvo Já tava com medo Eu pensei Pronto, você perdeu o seu alvo Porque você morreu pra torre Ah, meu Deus do céu Eu não queria trolar não Desculpa aí, cara Ó, o peito A tarde é boa Eu pronto Tomei no broca Fui trolar É, morre lá Torre lá, pô Ó, batei o triboquil Não, tá perdoado Você fez o triboquil Você tá perdoado, meu garoto Joinha aqui pra galera Da equipe É isso, galera Dale Ficamos aí com frag de 6 Barra 1, barra 4 Não, foi partida Conta bot, beleza Então, dale Bora pro próximo game, papai Tchau 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 Tchau